Olá, meu nome é José Marques Novo Júnior, sou professor titular junto ao Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da Universidade Federal de São Carlos. Sou coordenador do Laboratório de Inovação e Empreendedorismo Tecnológico junto ao mesmo departamento. Sou membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação Interunidades Bi-Engenharia da Escola de Engenharia de São Carlos, pertencente à USP. Dentro dos projetos de pesquisa que a gente desenvolve junto ao Lietec, que é o nosso laboratório, vários dos projetos têm como objetivo a identificação não somente de preenchimento de lacunas científicas dentro da metodologia científica desenvolvida em cada um dos projetos, como também a identificação do potencial negócio vinculado ao produto ou processo que de alguma forma venham a seguir os resultados que esses trabalhos venham a conseguir. Cientificamente falando, eles contemplam uma necessidade de elencar solução para as questões científicas de cada um dos temas. No entanto, todos têm um denominador em comum. Posso citar que dentro dos projetos científicos desenvolvidos em nosso laboratório, alguns têm a vertente de uso da cadeira de rodas e com relação à performance do atleta em cadeira de rodas. A partir da organização e sistematização de um ergômetro para a cadeira de rodas. Outra linha de pesquisa aborda a questão da queda em idosos, desenvolvendo um protótipo que possa identificar essa queda, aliada com a intercorrência, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio. Então, são produtos que, a partir da pesquisa científica, poderiam possibilitar ao seu usuário a identificação de uma queda, seja por um tropeço ou por algum problema de equilíbrio, ou mesmo a ocorrência de um infarto agudo do miocárdio. No caso do usuário de cadeira de rodas, a performance através de um ergômetro, onde ele pode verificar a sua competência no desenvolvimento da movimentação em cadeira de rodas, como também a sua performance física e fisiológica no uso desse esforço para conduzir a cadeira de rodas. Todos têm um mote científico, todos têm uma lacuna científica a ser respondida. No entanto, tal como a gente produz dentro da universidade, que eu tenho investimento em pesquisa e na geração de valores científicos, eu vou culminar com uma tese ou uma dissertação e a formação de recursos humanos em pesquisa. No entanto, dentro do nosso laboratório, a gente tenta fechar esse círculo, que eu digo que é um círculo virtuoso, no sentido de prover, através do conhecimento gerado, algo que possa gerar um negócio. Então, todos os nossos alunos passam por um treinamento, fazendo uma oficina de inovação e empreendedorismo, para poder identificar dentro das suas temáticas possibilidades de negócio dentro do que eles desenvolvem cientificamente falando. Então, a partir disso, todos os processos que a gente desenvolve culmina, evidentemente, com algo a ser patenteado e, de alguma forma, ser comercializado no futuro, seja um protótipo, seja um processo ou mesmo um serviço. Isso dentro do perfil que cada um deseja na sua carreira. Então, isso é o que a gente chama de atuação dentro do front-end de inovação. No ambiente acadêmico, isso é muito comum. Eu gero um resultado científico e, dentro desse resultado científico, aquele resultado pode, de alguma forma, subsidiar futuramente um negócio ou um produto a ser desenvolvido pela empresa, fora do ambiente acadêmico. No entanto, há uma distância muito grande entre o resultado científico alcançado e a elaboração de algum processo ou desenvolvimento de algum produto no ambiente empresarial. E é necessário que o pesquisador, no caso aí o mestrando e o doutorando, tenha já um treinamento prévio durante o seu processo de pesquisa científica, de tal modo que consiga identificar dentro do seu objeto de trabalho as características pertinentes ao desenvolvimento desses produtos ou processos. Então, isso se torna, evidentemente, muito dinâmico e, de alguma forma, faz com que o futuro doutor ou futuro mestre tenha uma cabeça diferente, um pensar diferente em relação aos trabalhos desenvolvidos em seu estudo de pesquisa. Música 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 Música